Olá, bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso de uma forma simples que todo mundo compreenda com um pouco mais de facilidade, tá certo? E criamos também esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisa da nossa ajuda. Hoje dedico esse vídeo para o lar toca do Assis, dos irmãos franciscanos. Ajude você também! E ajude também o nosso canal. Clique no like, compartilhe esse vídeo com seus amigos que gostam de plantas, tá? Inscreva-se, tá certo? Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Já temos mais de 360 vídeos aqui no nosso canal. Muitos vídeos, elas estão separadas, tá? Organizadas em sessões que aqui nós denominamos de playlist, tá certo? Então, nós temos playlist de substratos, adubos, doenças, pragas, cultivo de... ambiente de cultivo e muito mais. Se vocês puderem assistir, seria bem interessante. Hoje iremos responder as perguntas da semana. São as perguntas-respostas de número 46. Muitas perguntas bem interessantes, tá? Com respostas técnicas, numa linguagem bem simples, ok? E aí fique até o final do vídeo, tá? Que tem muito assunto bem interessante nesse vídeo aqui, tá certo? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais dois colegas. Esse livro está escrito em dez capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Primeira pergunta enviado pela Lucy N. Ela pergunta qual substrato, tá? Que tem rápido secamento, tá? Que ela utiliza para a cultura da rosa do deserto. Olha, Luciene, você pode utilizar alguns materiais que a gente vai comentar aqui, mas se você puder assistir o vídeo que eu postei nesse domingo, que a gente fala dos substratos de pouca retenção de água, seria bem interessante, tá certo? Assista esse vídeo também, tá certo? Que você vai entender um pouquinho melhor, tá? Sobre esse assunto, tudo bem? Ok? Você pode utilizar, tá? Materiais, por exemplo, como a casca de arroz carbonizada, tá? A própria perlita, tá certo? E também, tá? O carvão vegetal também pode ser utilizado. E a casca de pinos, né? São alguns materiais, né? Que, na verdade, ela não retém muita água, tá certo? Mas, como eu disse, né? O tamanho também, a granulometria desses elementos vai alterar demais, né? Tá certo? Quanto mais fino esses materiais, maior a retenção de água, tá certo? Então, assista o vídeo, tá certo? Eu vou deixar aqui no izinho, só você clicar, tá certo? Seria bem interessante que você assistisse, tá bom? A segunda pergunta enviado pela Daniele, né? Bem interessante, né? Já fizeram em outras ocasiões, né? Em palestras que eu fiz, essa mesma pergunta. Ela pergunta se pode diluir o esterco de galinha na água e aplicar nas plantas, tá certo? Olha, Daniele, eu não vejo problema nenhum, tá certo? Desde que esse esterco esteja curtido, tá certo? Não vá pegar o esterco cru, né? Fazer essa diluição, você pode queimar suas plantas, tá certo? E a dosagem, né? Você tem que fazer uma dosagem, tá certo? Principalmente para as plantas em vaso, né? Uma dosagem bem diminuta para que você não faça uma dosagem muito pesada, aí fica muito salina e pode queimar as plantas também, tá certo? Normalmente é uma colherinha, né? Os estercos comerciais, você pode pegar uma colher de sopa, tá certo? Rasa, ok? Diluir um litro e você pode aplicar nas plantas. Isso é o que a grande maioria das pessoas fazem. Mas cuidado com algumas plantas sensíveis, tá certo? Como as avencas, né? As samambaias, que são normalmente plantas mais sensíveis, tá certo? A terceira pergunta, encaminhada pela Flor do Norte, esta pessoa me pergunta se pode usar somente a casca de arroz carbonizada como substrato único para cultivo das suas plantas suculentas. Olha, você pode sim, tá certo? Eu utilizava muito somente a casca de arroz carbonizada, tá? Para a minha coleção, por exemplo, da Flor de Maio, ok? Então, você pode usar, mas cuidado, né? Como na primeira questão, você tem que assistir o vídeo que eu postei no domingo, tá certo? Que está aqui no izinho, tá certo? Que é sobre o substrato de baixa retenção de umidade, tá certo? Baixa retenção, baixa capacidade de retenção de água, tá certo? Seria bem interessante que você assistisse esse vídeo, ok? Mas eu costumo sempre dizer que o grande problema com relação a esses diversos substratos é você encontrar o manejo correto com aquele substrato que você tenha, tá certo? Então, é somente com o tempo, né? Com o trabalho que vocês vão fazendo com relação ao seu substrato, com a sua rega você vai entender, tá certo? Qual o momento exato de você ficar fazendo a rega, né? Porque muitas pessoas acabam perdendo as plantas pelo excesso das regras, tá certo? E não pelas faltas das regras. Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos esse livro, Cultivo Moderno de Orquídeas da minha autoria e de mais dois colegas Esse livro aqui está em 12 capítulos eu vou apresentar para vocês a parte, tá? Do controle de praga A quarta pergunta também, bem interessante, né? É enviado pela Apicultura Pouso Frio, tá certo? Obrigado o pessoal aí que tem sempre me acompanhado, né? Nos vídeos, tá certo? E a pergunta que eles me enviaram é muito interessante, né? Tricoderma para Orquídeas Epífitas Funciona? Vou fazer um vídeo sobre esse assunto porque é um assunto bem interessante, né? Que na verdade é um grupo de fungos, né? Utilizado para o lado benéfico no cultivo das plantas, tá certo? Normalmente a tricoderma é utilizado muito mais em plantas com substrato, digamos assim é muito próximo da porosidade, né? Ou próximo da capacidade de retenção da água de um canteiro, tá certo? E no caso das Orquídeas Epífitas, né? Os substratos são de porosidade muito alta, né? Então, eu cheguei a fazer alguns testes, tá certo? Mas, confesso a você que eu não tive muito resultado positivo com relação a essa tecnologia, tá certo? Eu irei fazer um vídeo futuramente somente sobre essa tecnologia que é o uso das tricodermas, tá certo? Então, continue assistindo os nossos vídeos que em breve eu estarei postando esse vídeo, tá certo? A quinta pergunta é enviado pela Edivanda, tá? Ela pergunta como identificar corretamente as espécies, né? As espécies vegetais. Olha, eu fiz um vídeo sobre isso eu vou deixar aqui no izinho se vocês puderem assistir também seria bem interessante. Olha, a verdade é que uma correta identificação das espécies eu necessitaria principalmente da flor, ok? Mas, infelizmente, o que existe, tá? É que até essas espécies já identificadas estão sendo modificadas, tá? Inclusive, o nome não somente da espécie como o nome do gênero, tá certo? Então, fica complicado, né? Principalmente, porque realmente algumas espécies têm os nomes muito complicados de se decorar a gente decora e depois, logo em seguida o nome dessa espécie, ela é alterada, tá certo? As metodologias de identificação das espécies estão cada vez mais modernas, né? Então, algumas espécies estão sendo, na verdade modificadas, né? Os nomes, o nome científico está sendo modificada tá certo? Pelo sistema, tá certo? O genético, então isso, muitas espécies ainda poderão e deverão mudar o seu nome, tudo bem? Agora, não dá para a gente ficar identificando, tá certo? Com o nome, tá? Genérico, tá certo? Porque cada local, ela vai ter um apelido diferente, tá certo? Por isso que a gente bate na tecla, né? Que é interessante a gente ter o nome da espécie, tá certo? Eu coloco, não somente o nome da espécie, a família e o local de origem, tá certo? Porque aí você consegue entender de onde é que essas plantas vieram. Se vieram, por exemplo, da savana, se vieram do deserto, se vieram de florestas tropicais e assim por diante, tá certo? Pelo menos uma ideia, né? Então, boa pergunta, tá? Mas assista esse vídeo que a gente colocou aqui, é bem interessante, tá certo? Agradeço a todo mundo que encaminha para a gente, tá? Essa quantidade muito grande de perguntas, tá certo? Eu já tenho uma lista aqui para fazer pelo menos aí umas 50, 60 sessões de vídeos como esse, tá certo? Então, mas continuem caminhando, tá? Algumas que a gente acha bem interessante, a gente faz, a gente responde por aqui, tá certo? Nessas sessões de perguntas e respostas, ou a gente faz o vídeo na íntegra, ou a gente responde no YouTube, tá certo? Eu acho que eu respondi a todo mundo até agora, tá certo? Então, se vocês tiveram alguma dúvida, sugestão, por favor, tá? Encaminhem as suas dúvidas para a gente aqui. Isso ajuda muito o nosso canal, tá? E também a todos que assistem, tá? O nosso trabalho aqui, tá certo? Como em todos os vídeos, nós dedicamos o vídeo para uma entidade assistencial. Esta entidade, Toca do Assis, eles acolhem pessoas necessitadas nas ruas e dão todas as necessidades desse pessoal. Então, alimento, uma estada para esse pessoal, roupas, ajude você também com o que você puder. E ajude o nosso canal também. Clique no like, tá certo? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares e também inscreva-se. Isso ajuda muito o nosso canal. Aguardo você no próximo vídeo. Muito obrigado!